Bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. Poliana Rocha nessa sexta-feira, e a Poliana Rocha dividiu com os fãs que está fazendo uma reforma lá na Fazenda Talismã. Ela mostrou aqui um pouquinho do início da reforma. Ela também mostrou que o pônei Alfredo está dando muito trabalho, pois ela colocou no sol alguns móveis, um sofá, e o Alfredo resolveu morder o sofá, gente, rasgar o sofá. E a Poliana ficou muito brava com o Alfredo. Isso e muito mais agora com a Poliana Rocha. Gente, hoje só recebidos e só convites. Eu acho bom demais, que sinal que nós somos queridos, né, e que as pessoas lembram da gente. Então eu passo aqui com gratidão para agradecer isso daqui, que nós acabamos de receber, que é um convite do Halloween da Talismã Digital. E eu acho um convite, assim, super criativo. Olha aqui, gente, lágrimas de bruxa. Não, achei demais. Perninhas de aranha. Não, se der certo, nós vamos com muito carinho, mas eu fiquei super grata de receber o convite. Gente, olha aqui, o Alfredo está comendo todos os meus estofados dos meus móveis externos de piscina. Alfredo! Gente, não estou obedecendo. Alfredo, olha aqui, gente. Gente, está todo mundo tentando pegar o Alfredo, olha, para colocar ele na casinha, porque ele está com manhã nos meus treinos e tudo. E olha aqui. O João não consegue. Olha aí. Corre, Alfredo! Ai, Matheus, ninguém pega esse bichinho. Hoje ele está assim. Olha isso. Desistimos. Aí Matheus vai ficar sentado ali para ele não comer o meu estofadinho. Está bom, Alfredo. E depois de alguns dias de férias em um lugar muito bonito, Ariane e Matheus já estão em casa. E hoje Ariane e Matheus passaram um dia com a Poliana Rocha. E hoje em dia. E hoje em dia.